Música E se você quiser voltar é pra ser minha dimensão Minha bebida, meu amor, minha segunda opção Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou E voou, voou Abandonou nosso ninho pra se aventurar Uh, 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 uh E voçando de galho em galho agora quer voltar Quer prioridade, exclusividade Tá de sacanagem É pra ser minha dimensão A minha bebida, meu lanche, minha segunda opção Se você quiser voltar é pra ser minha dimensão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção E mais eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou, voou comigo, voou comigo E voou, voou Abandonou nosso ninho pra se aventurar Uh, 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 uh Forçando de galho em galho agora quer voltar E quer prioridade, exclusividade Tá de sacanagem Se você É pra ser minha dimensão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção Se você quiser voltar é pra ser minha dimensão Minha bebida, meu lanche, minha segunda opção 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 Obrigado.